Os seres humanos são incalculavelmente críticos. Nós somos... A coisa mais fácil do mundo é você chegar em casa e alguém limpou toda a casa, alguém preparou a comida e tem uma coisa que está fora do lugar. E você... a coisa que você nota é... Por que isso está aqui e não está ali? Você não... todo o pano de fundo de serviço, ordem, limpeza, beleza que foi feito se apaga diante do único defeito. Isso é natural. Isso é natural nos seres humanos. Isso é natural em todos os animais. Você tem que notar o que é problemático. Porque o que é problemático pode ser fatal. Mas você... pensa bem. Durante toda a história da humanidade, praticamente toda a história da humanidade, nós vivemos em aldeias. E para você sobreviver em uma aldeia, você tem que saber o significado de tudo. Se a areia está movida assim, significa que passou uma cobra assim. Se aquela folha está com essa cor, significa que a gente vai ter calor demais. Você tem que saber todos esses significados o tempo todo. Então, o ser humano foi talhado, vamos dizer, biologicamente, para notar pequenos defeitos. Então, a gente pode ser admirado à ordem da natureza, porque todos nós somos pessoas urbanas. Então, a gente vai para o campo, a gente vai para a praia, a gente vai para a montanha e fala, olha como a natureza é um cenário maravilhoso, olha a ordem divina nas obras da criação, e etc, etc. Mas se você fosse um índio vivendo lá, você pode fazer isso um pouco, mas a maior parte do tempo você está olhando um monte de pequenos detalhes para ver o que pode dar errado, porque o que pode dar errado pode ser fatal. Então, a gente... Essa habilidade não desapareceu de nós, ela continua em nós. Então, a gente chega em casa e tem uma coisinha errada, e aquela coisinha errada pesa e obfusca, nubla a percepção de qualquer coisa que alguém tenha feito ali para o meu benefício. Isso é muito fácil. Uma das dificuldades da vida humana é a nossa capacidade para notar defeitos, notar falhas, muito importante num cenário natural, muito importante num campo de batalha, muito importante num campo de concentração, muito importante numa sociedade despótica, tirânica. Essas são coisas importantes. Você tem que notar quem é que vai me denunciar, quem é que tem... Circunstâncias de vida ou morte. Você mora num morro entre a delegacia e a quadrilha de traficantes. Muito importante você notar cada detalhe das expressões das pessoas, das atitudes. Mas quando você não está em perigo de vida, isso é uma tremenda desvantagem para você. Então, vamos tentar entender como... Como você pode otimizar essa situação? Que partido você pode tirar da situação em que você se encontra, dado que... Um, você é necessariamente excessivamente crítico acerca da vida. Tome isso como seu ponto de partida. Eu sei que, veja bem, cada um de nós só tem uma subjetividade. Só tem uma alma que a gente experimenta diretamente. Eu só conheço a minha alma de dentro. Mas de todos os outros eu conheço de fora, por meio da linguagem e por meio da ação. Não é isso? Eu não sei. Aí dentro, como as coisas entram. E por que eu só experimento uma alma diretamente? A minha alma é o padrão. Ela é o padrão humano. Para mim. Isso é desvio de perspectiva natural. E eu olho para mim e falo. Eu não sou excessivamente crítico. Eu só critico o que está errado. Entenda que... Todos nós somos excessivamente críticos. E isso não é porque nós somos maus. Isso é porque existem muitas situações em que não ser excessivamente crítico pode ser fatal. O pessoal pode perguntar e comentar quando quiser. Então... Então... Obrigado.